Que do trono do Altíssimo emmane graça e paz para toda a tua vida, hoje terça-feira, dia 12 de julho, nós vamos fazer uma oração especial, hoje aqui na casa da Dona Neuza, que através do YouTube conheceu essa obra, o canal da oração, se inscreveu, hoje esteve conosco no culto da manhã, viajou, são, se não me engano, 30 e poucos quilômetros, né, de lá até aqui, e ela viajou, tem viajado todo domingo, terça-feira, esses 30 e poucos quilômetros, são praticamente 70 ida e volta, para buscar a Deus, e ela conheceu a obra, esse canal, na oração, da oração através do YouTube, através do próprio algaritmo do YouTube, que indicou, ela clicou, e hoje Deus nos permitiu estar aqui na casa dela, e durante alguns dias da semana, nós vamos fazer essas visitas, e a oração aí do seu lar, vamos abençoar o seu lar, eu já ungi aqui a casa da Dona Neuza, aqui o local onde ela trabalha, faz a costura, os reparos, viemos abençoar essa casa, e também abençoar a sua vida, e a unção deste salmo 23, vai se cumprir na sua vida, nós vamos abençoar esse local de trabalho, que é um cômodo aqui da casa da Dona Neuza, como também toda casa já está ungida, e a mesma unção, que Deus está derramando aqui nesse lugar, também vai tocar a sua casa, e esse salmo, o salmo da prosperidade, vai se cumprir em todos os seus caminhos, eu gostaria que você preparasse o seu copo com água, eu já tenho aqui o meu da Dona Neuza, preparado para a oração, e você que não está inscrito ainda no canal, que você faça como a Dona Neuza um dia fez, ela recebendo a mensagem, clicou em inscrever-se, depois no sininho, e depois em todas, e desde então ela tem participado das orações, recebido bênçãos, hoje estamos aqui na casa dela, para fazer a oração, e eu creio que em breve, vamos chegar na sua também, no seu local de trabalho, na sua loja, Deus vai nos guiar, e nós vamos chegar aí, eu tenho absoluta certeza disso, então, é momento de oração, e antes eu quero profetizar na sua vida, o salmo 23, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, Ele me faz repousar, em pastos verdejantes, Ele refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, nas águas do descanso, meu Deus, ainda que esta pessoa esteja enfrentando lutas, e como diz o salmo, andando, talvez pelo vale da sombra da morte, doenças, brigas, aflições, amarrações, Ele diz, eu não temerei mal nenhum, porque Tu, Senhor, estás comigo, e o Senhor disse, prepara-me uma mesa, na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará, que a bondade e a misericórdia, venha seguir, meu Pai, esta pessoa, todos os dias da vida dela, Senhor, em nome de Jesus, eu estendo a minha mão, meu Pai, na direção desta vida agora, meu Pai, e assim como esta casa, recebe a nossa visita de profeta, ela recebe a Tua unção, assim também, meu Pai, aonde chega esta oração, faz chegar o Teu poder, a Tua unção, faz chegar a vitória do Senhor, meu Deus, e esta pessoa que ora comigo, meu Pai, meu Deus, ela tem agora os Seus caminhos tocados, que toda doença, briga, desarmonia no lar, toda amarração financeira, meu Pai, todo peso, toda obra maligna, em nome do Senhor Jesus, saia destas vidas, e nós ministramos, meu Pai, a Tua bênção, a Tua unção, e o Teu poder, dentro deste lar, nesta casa, nesta família, Senhor, consagra-nos, e abençoe as águas, meu Pai, segure aqui, Dona Neuza, você aí em casa também, meu Deus, que estas águas sejam ungidas, e consagradas pelo poder do Espírito Santo, seja, meu Pai, estas águas, o remédio dos céus, o remédio infalível, para curar, meu Deus, o corpo, a alma, e o espírito, quando esta pessoa beber desta água, ela beba do Teu poder, Senhor, e ela receba a vitória, ela receba o milagre, ela receba a unção, diga que assim seja, graças a Deus, vamos beber juntos da água, Lave, por favor, um pouco, com um pouco da água, as Suas mãos, toca, lava o Seu rosto, toca no Seu corpo, faz, aonde a Tua fé lhe mandar, lava o local da dor, da ferida, e todos estão, abençoados, eu creio nisso, de todo o coração, e você, é o meu convidado, todo especial, para participar, de uma das nossas reuniões, na descrição do vídeo, vai estar a nossa lista, de WhatsApp, vai estar, o canal, da oração, tudo especificado, e você, já está abençoado, pelo poder de Deus, fique na fé, e até a próxima oração.